Oi, gente! Tudo bem com vocês, minha gente? Vocês sabem que quando eu sento pra conversar com vocês, já vem coisa, não é? E lógico que vocês já viram o título do vídeo e já sabem do que se trata. O que será que se trata? Tudo bem que vocês sabem. Minha gente, hoje eu vou experimentar aqui com vocês o famoso cereal dos Estados Unidos. Por que, né, dos Estados Unidos? Porque eu só vejo lá. Tipo assim, eu só tinha visto lá, né, que é o Fruit Loops. Não sei dizer o nome, mas é esse aqui, ó. Estou conseguindo... Olha, minha gente, gente, que ele é. Vou experimentar com vocês. Eu vi esses dias, a Virginia, que ela tava lá em Orlando, né, aí ela disse, minha gente, ela mostrou lá esse cereal. Aí eu disse, meu Deus, eu já tinha visto outras pessoas com esse cereal aqui. Aí eu vi ela mostrando esse cereal. Aí, do lado, eu fui no mercado e tinha esse cereal. Se é o mesmo gosto dos Estados Unidos, não sabemos. Não sabe, mas um dia eu vou lá e comei lá, né? Mas, pelo menos pelo que eu vi na embalagem, tipo, é a mesma coisa. Só muda que aqui é brasileiro, né? Tipo, aqui tá escrito em português e lá é escrito em inglês. Mas, ó, é o mesmo, o mesmo desenho, tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqui diz... Que é de sabor artificial de frutas. É nutrição e diversão com sabor de frutas. É aqui atrás, ó, vem uns coisinhas, uns joguinhos, ó. Entendeu? A gente não sei que marca é. Ah, essa marca aqui, ó. Ela é em inglês também. Aí aqui, ó, ela é duzentos e... Quanto? Duzentos e trinta gramas. Enfim, minha gente. Aqui, né, deixa eu ver. Ó, frutilupes. São fantásticas e coloridas rosquinhas de cereal à base de milho, trigo e aveia. Com sabor de frutas. Será? Será, minha gente? Vou experimentar hoje com vocês. Vou experimentar outro. Se esse negócio é aqui pra botar, né, fica melhor. Vou experimentar eles sem o leite e depois com o leite. Porque eu vi eles comendo com o leite. Né? Também será se com o leite ou com o Danone. Eu prefiro com o Danone, mas aqui no caso tá sem o Danone. Então, vamos ser o Danone. Enfim, minha gente. É... Eu vou experimentar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Eu sempre... Ah, eu... Na hora que eu vi isso aqui no mercado, eu fiquei doido. Eu disse, eu tenho que experimentar isso. Eu tenho que experimentar. Porque é dos Estados Unidos, cara. Tipo, eu vi nos Estados Unidos, no caso. Mas não é dos Estados Unidos, é que é do Brasil. Enfim, ó. Ele já tá bem. Porque o Hugo viu. Aí o André Abril pegou um pouquinho pra ele. Mas eu não comi, tá? Nem agora. Aumenta as rosquinhas, né? E deve ser cada uma dessa alguma fruta. Não sei. Não sabemos. Agora, deixa eu baixar aqui vocês. Vou botar aqui nessa coisinha aqui, ó. Vou botar um de cada cor. Deixa eu ver o rosto. O vermelho. Deixa eu ver. Olha, eu botei aqui um de cada cor. Que passei, né? Tem três laranjas embaixo do peito. Deixa eu ver. É verde, roxo, vermelho, amarelo e laranja. No caso, é cinco cores, né? Cinco cores, gente. Agora eu vou experimentar. Agora eu vou experimentar o vermelho pra ver. É bom, hein? É tipo se ainda fosse um bombom. Tipo, o gosto. Lembra o bombom de morango. Olha, também. Vamos ver? Essa amarela eu não identifiquei. Acho que é tangerina. E o verde agora. Não, minha gente. Ó. O vermelho, ele lembra muito morango. E o roxo lembra muito a uva. Eu não lembro que eu já tinha comido os outros, né, Tito. E já tava o gosto assim. Que ele não conseguiu identificar os outros, não. Não sei. Olha. Não vem dizendo, tipo, quais são as frutas, né? Mas lembra, o morango e a uva ainda tem um gostinho, sabe? Esses outros, eu não sei. Não identifiquei. Agora eu vou experimentar com leite. Inclusive, eu vou pegar uma colher que eu esqueci. Voltei aqui, gente. Agora eu vou experimentar com leite. Olha. Aí eu vou botar, né? Agora eu vou botar um pouquinho mais. Mas ele é gostoso. Só ele. Eu também. Aí vamos botar, gente. Leite. Olha, eu preparei o leite, né? Ok, minha gente. Então, eu coloquei o leite, ó. E deve ser bom, né? Porque cereal com leite é bom. Então, eu acredito que seja bom. Agora eu vou experimentar. Olha, eu tô tentando baixar você e levantar, gente. Porque a imagem tá boa, né? Vamos lá. Vamos experimentar. Tá bom. Minha gente, que delícia. É muito delicioso o cereal. Realmente. Esse aqui vai ficar, acho que, no meu top 1 de cereais agora. Que, assim, até então, o top 1 tava aquele de... Da Nescau, mesmo. Que ele é aquelas bolinhas. Branco. Chocolate e bolinha... As bolinhas brancas. Mas agora vai ser esse. Olha. Esse aqui, ó. Realmente... É muito gostoso. Assim, eu olhei agora aqui na caixa, né? E tem algumas frutas. Tipo, aqui, uma laranja. Também não. É laranja aqui. Cereja. Isso, assim. Mas eu não senti esse gosto aí, não. Tipo, assim. Não senti o gosto. Gosto que nem... Sabe da fruta. Não, só o de... Os dois que eu disse. O vermelho e o roxo. Você tem um pouco morangue e uva. Agora eu só tô não sentindo. Vou mentir, né? Mas é gostoso mesmo. Vai ser muito gostoso. Muito gostoso. Se vocês encontram na cidade de vocês, comprem. Experimente. Depois me conte se você também achou bom. Interessante que ele é bem crocantezinho. Ele é crocante, mas não é aquele crocante duro. Entendeu? Ele é macio, mas também tem crocante. Não sei. Não consigo entender. Não consegui decifrar, não. Mas é muito gostoso. Amei. Amei a mão. O que mais resta comprando dele é eu. Espero, gente. Que vocês do Brasil fabriquem mesmo. O ruim vai ser se depois só estiver nos Estados Unidos mesmo. Porque assim, até então eu só via nos Estados Unidos. Vim ver isso aqui. Uma semana. Diga que eu vou fazer no mercado. Fui na compra. Aí vi. Aí eu comprei. O que eu ia acabar... Foi, a Virginia foi... Você já comprou a Virginia, né? Você sabe o que é a Virginia? Eu acho que todo mundo sabe. Eu vi ela lá nos Estados Unidos. Com esse negócio aqui. Que ela comprou lá. Sempre quis experimentar. Porque eu vi vários famosos. Não só ela. Mas outros eu também vi, né? Falando desse aqui. Frutilups. Tendo que falar o nome. Mas é isso aí. Esse cereal. Gente. Surreal de bom. Só digo isso. Surreal de bom. Então foi esse o vídeo, né? Minha gente. Se você gostou do vídeo... Deixa eu achar. Se você gosta desse tipo de vídeo experimentando alimento, falando sobre algum produto, deixe seu like. Se inscreva no canal. E comenta também aí embaixo se eu consigo comentar ou me manda aí alguma mensagem em alguma rede social minha, né? Pra eu fazer mais vídeos. Ou experimentar outra coisa. Com... Ó. Cereal Frutilups. Aprovado com sucesso. Aprovado com sucesso. Aprovado. Esse aqui foi realmente... Ó. Aprovado. Sem nenhuma dúvida. E eu tô com certeza. Se você gosta desse cereal. E for comer esse aqui também você vai amar. Ele é bom sem o leite e com o leite também. Eu acredito que até com o Danone ele deve ser bom. Porque os outros são intensos. Esse aqui também vai ser. Porque eu não tenho o Danone aqui pra mostrar pra vocês. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo mesmo, gente. Ai, eu vou me deliciar agora. Quer dizer, o Hugo vai se deliciar também. Porque ele... É, ele o que manda me entregar ele. Ele é bom também. Ah. Olha. Parabéns quem inventou, viu? Parabéns quem inventou. E é isso. Tchau.